Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é o tutorial dessa maquiagem. Eu trouxe mais uma proposta para ser usada nas festas de finais de ano. Eu já queria fazer esse vídeo já faz um tempo, eu já queria fazer essa maquiagem já faz um tempo. Vocês podem usar qualquer glitter, qualquer cor que você quiser, que essa maquiagem vai ficar legal. Eu escolhi esse glitter um pouco amarelo, com dourado, porque já que dizem que tem que trazer riqueza ao ano novo, vamos inspirar nessa riqueza. Que seja riqueza de tudo, saúde, de dinheiro, de amizades, de amores, de uma vida muito plena, porque riqueza não é só dinheiro. Esse olho não é difícil de fazer, esse delineado duplo com glitter não é difícil de fazer, só que é uma maquiagem que requer um pouquinho mais de atenção. Mas eu prometo para vocês que eu fiz de um jeitinho bem fácil e eu acredito que todo mundo vai conseguir fazer. Se vocês quiserem saber como eu fiz essa maquiagem, vem comigo nesse tutorial. Vamos lá gente, não se assustem que eu estou assim com essa parte toda branca de baixo, mas aqui eu fiz uma caminha. Como eu ia mexer com glitter, eu decidi fazer uma caminha de pó. Eu peguei somente essa sombrinha, gente, e esfumei em todo o olho, tanto no côncavo, como na parte interna, no olho todo. Esfumei, 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 só fiz uma base para o olho para não dizer que não tinha nada. Eu peguei o delineador em gel, mas você pode usar o delineador de caneta, o que você quiser. E aí para facilitar a vida eu coloquei os dois, porque eu queria deixar o delineado bem direitinho. E tá vendo? Eu peguei o pincel para poder medir se estava certinho um dedinho de distância de cada final de sobrancelha, só porque eu queria realmente o delineado o mais certinho possível. É mais fácil, gente. Não é que ele salva o mundo, mas fica mais fácil, porque você tem ele como base, tá vendo? E aí você pode sujar ali, não tem problema. E eu sempre estico o olho, porque olha como o meu olho tem um monte de pelinha, e sem esticar eu acho muito difícil fazer no meu caso. Então como eu já sei como faz, eu estico o olho, e essa colinha para cílios, e aí você vai pegar um pincel bem fininho, gente, e passar acima de onde você passou o delineado. Eu deixei essa parte para vocês verem, que se cair em cima do delineado, não tem problema. Pega um cotonete, tira, e isso é incrível. Eu usei esse glitter lindo, ele é da Dylos, mas você pode usar qualquer um que você tiver. E é ele que vai dar o efeito do segundo delineado, tá vendo? Como se tivesse o segundo delineado. E aí você pega um pincel bem fininho também, na hora de aplicar o glitter, e vai aplicando com todo cuidado, para não cair na parte preta. Mas mesmo se cair na parte preta, não fica desesperado. É só pegar um pincelzinho macio, e aí você vai varrer, tá vendo? O glitter, depois que secar, você vai varrer esse glitter que caiu. E se necessário, você pode pegar ou o delineador em gel, ou o delineador de caneta, e dar uma escurecidinha se tiver algum glitter aí sobrando, e você não quiser que ele fique aí. Eu pulei toda essa parte, gente, porque é a mesma coisa que você vai fazer do outro lado, e eu já venho preparando a minha pele. Então eu tô corrigindo a minha sobrancelha com o delineador marrom, delineador em gel marrom. E aí eu peguei esse lápis, o Perfect Up da Bult, e apliquei no alto da sobrancelha, e também na linha d'água. Com o lápis bem macio marrom, eu apliquei na parte inferior dos cílios, e um pincel bem fofinho, eu esfumei toda essa parte, e voltei com aquela sombrinha que eu usei no contra. Não usei os cílios muito grandes nessa maquiagem, porque eu não queria que chamasse tanta atenção para os cílios, e sim para o delineado. Apliquei esse batom maravilhoso da Bult, e dei uma batidinha com os batons marronzinho clarinho. E olha como ficou. Gente, então esse é o tutorial dessa maquiagem, espero muito que vocês tenham gostado. Vamos começar o ano em cheio de glitter. Normalmente não uso maquiagem com muito glitter, mas eu confesso que eu gostei muito, muito dessa proposta, e pode ter certeza que eu vou fazer outras vezes, e com outras cores também. Se vocês gostaram desse vídeo, já dá aquele joinha para me ajudar. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam dessa maquiagem, e se vocês fizerem, me marquem que eu vou lá ver, hein? Me marca no Insta, me marca no Facebook, que eu vou lá ver. Pode deixar aqui, eu prometo que eu vou lá ver. Super beijo, fiquem com Deus, e até mais. Tchau, tchau!